Voltamos aqui, o time mais Thresh Talker do planeta, Cross, Stereo, Drizzi e eu, só vem. E eu, mano, no marretão, velho. Vou virar um Manny, vou roubar o Manny do ratão, caguei. É o meu Manny agora. O rato fica lá jogando Polybreed, não dominei o ratão. Ô, Cross, vai lá, Cross. Pega, pega Permite Show aí. Peguei, Jô. Pegou? O cara ali tá de Thermite também, né? Ah, é por isso, se alguém for de Thermite. É, porque ele... Localize o container biológico. Só pode ter um. Vambora, hein? Só pode ter um? É, por isso você precisa comprar várias bases, tá ligado? Eu vou embaixo, vê se é lá embaixo, hein? O R não é? Vou procurar, esse mapa aqui é meio confuso, mas é legal, mano. Ó, andar de cima, eles estão no andar de cima. É de cima, em cima tá topo. Marquei. Marquei. Contêiner biológico localizado. Vai aí, Marquei. Esperto, porque ele tá fora. Tem um cara fora, mas eu já sei até o caminho que eu vou fazer, pegar esses otalha. Vai girar por cima, não. Vai por dentro não, mano. Não, vai por cima. Caga, 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 caga. Só cuidado aqui, velho. Com os caras marotando na parede de madeira. Pô, velho. Eu já tenho marotando aqui, ó. Preparando carga de demolição. Tem um aí, caga. Ah, o cara... Nossa! Tá, não. Ele tá aí dentro, ele. Tá na porta, lá do outro lado. Pô, da puta! Tchau, Kevin. Tô nove, pô. Tô nove. Tô na um buraco, tô na um buraco, aí na parede. Tá aqui, ó, direita. Três de você, cross. E na hora você vai. Caralho. Tem jammer aí, eu acho, tá. Tenta outro, tenta outro. Morreu todo mundo? Será que tá assistindo os vídeos, sabe? Eu peguei mais um, otalho. Tá reforçado as paredes? Tá, tudo reforçado por dentro. Precisa ser o cross aí pra atirar. Eu matei um ombro, no reboco. Ative, dando ação na tua esquerda. Último inimigo sobrevivente. Matei mais um. Boa. Matei estourar a ponta. Caguei. Salvei a vida do cross ali, rapaz. Tá vindo. Ah, não. Você morreu naquela hora, cross? Morri. Ah, que bosta. Tava todo feliz. Na hora que você falou... Nada. Na hora que você falou o que tinha atroz, ele me matou. Ah, filha da puta. Cheguei rushando o cara com tudo, mano. Jogou linda nessa, Pative. Quatro... Quatro kills, velho. É porque eu tô com você. Eu quero te impressionar. Valeu. Valeu? Valeu o cozinho já? Não, o Pative fez aquela porra de novo. Ele matou... Gastou a habilidade dele da partida já. Ele não mata mais ninguém. Não, mas naquela outra lá, eu matei na última também. Eu fiquei uma parada. Um inútil. Só vamos, time, que tá gostoso. Cross, começando, já clica com o scroll, hein? Pra dropar essa bagaça. A gente podia pegar lá em cima também, né? Nossa, aqui embaixo é muito bom. Ah, é. Aqui só tem duas portinhas, né? Eu vou fechar lá em cima, gente. Não esquece de reforçar as paredes aí, hein, Cusões. Cusões? Você me chama de Cusão, cara? Você é Luz? Cusões. Cusões. Tô no esgoto lá. Cusões é carinhoso, o cross. Aí, tudo bem. Paredes fortalecidas. Tô fazendo esgoto aqui, caguei. Isso, reforçado, ok! Falta alguma? Falta alguma parede? O drone inimigo achou o container biológico. Iniciando o jammer. 10 segundos. A gente vai andar muito com o carrinho por aí. Você forçou aí, Pantirip? Não. Tô esperando eles entrarem por aí? Sim, espero que eles entrem. Mano, fecha o que eu vou entrar aí, mano. Veja essa porta aí que você passou, cross. Fala ninguém no esgoto, sério mesmo? Tá fora, Pantirip? Não, tô dentro. Não, tá dentro. Ah, aqui dá pra pegar. Sabia não, achava que ali já marcava. Sabia não. Marquei um. Nossa, estão lá do outro lado. Não sei que não. Mata, mata. Se tiver marcado, mata. Se tiver marcado, mata. Por cima, por cima. Estourando. Vai, vai, atira. Não, então. Da puta que pariu, mano. Lá não dá do outro lado do mundo. Não, vai estourar em cima, mano. Lá do outro lado do mundo, estéreo. Olha o cluster aí. Está em cima de você, cross. Vem pra cá, vem pra cá. Vai pra aquele canto lá. Vai jogar outro cluster aí. Rastreando inimigos. Rastreando inimigos. O que deu aí, Pantirip? Eu tô estourando a parede aqui. E aí, tem aí. Traz de você, traz. Tem uma porta aí que você vai atirar. E aí, desvolta. Não vem mais, não. E aí. Pode ir, fica. Cara ali, ó. Cara ali, ó. Preparando sensor cardíaco. Meu pixel aqui. Cuidado que o carrinho entrou e me viu bem aí. Era bem aí que eu estava. Capaz que o cara chegar atirando aí. Tá. Tem que saber se tem termite lá, mano. Pra eu poder largar esse teto aqui. Susto, Adelide. Adelide, espera aí. Ah, não. Aqui, aqui, ó. De onde ele sai? Ó, aí, 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 aí. A porta cê fechou. A porta cê fechou. Ó, é da na direita, cara. Tem na direita também. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, o martelo é da porta aqui. Ó, eu marquei dois, hein. Nossa, o José jogou. Tem uma missa aí. Tem corredor. Corredor ali, no fundo? É. Quero chegar atirando, vai. Corredor. Tá aqui, ó. Corredor. Corredor. Derrumbei. Drizzy, cobre essa porta e vou pra outra. Mais três aí. Boa, Drizzy. Ai, corredor. Não, 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 não. Da cara. Outra porta, outra porta. A porta ali que os caras iam chegar a Ashe. Resta um agente inimigo vivo. Pausa na proteção do container. Elimine todos os inimigos. Drizzy, você tá vindo um de cada lado aí. Já tá vindo vivo, mano. Ah, então é, acho que ela vai ficar rodando. Aqui. Acabou. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Que isso. A tensão aqui, tá comendo o cu. Achou. Caralho, Drizzy mexe o mouse, o bagulho fica, tipo, samarano. É, a sensibilidade dele é muito alta, mano. É um cara sensível. Eu sou muito sensível, gente. Mexeu no cuzinho dele, até tinha RP. Nossa, que horror, né? Só de você ter falado, já RP, eu imagino mexer. Ó, os caras te chamaram de Hacker ali, Drizzy. Me deram o nick do Drizzy, ó. Pra hackzinho, BR. Encontre a localização do container. Dragon bot. Menino de Gambaldi é melhor que tudo, amigo. Caralho, mano, eu quero muito jogar Gambaldi, Drizzy. Como faz? Eu também quero muito. Paga nóis, Softniks, filha da puta. Caralho, gente. Vou dar o quê? Acho que agora elas não vão pagar mais não, né? Mais uma rotadinha, mais uma rotadinha. Você viu, Drizzy? Elas iam... Sim, eles iam vão ficar. É lá no segundo andar de novo. Vai ficar o cara nascerendo o dinheiro de novo, mano. Mano, imagina a gente lotar o servidor lá. Os caras, mano, 10 mil pessoas jogando. Não esperam chorar, velho. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. 10 segundos pra inserção. Só cuidado com a marotagem aí na entrada lá. 5 segundos pra inserção. É. É, marotagem no dinheiro mesmo. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Quer parar de fazer graça? Pô, minha bunda tá coçando. Tá destruindo a câmera, mano. Que merda. A bunda fica suada, né? Essa cadeira de couro aqui. Foda, né? Sem estar nessas cadeiras de 3 mil reais, porra. Caralho. Minha bunda de pobre não nasceu pra isso, velho. Bunda de pobre? Bunda de pobre, velho. Bunda de pobre é assim, minha gordinha é sua, sabe? Pobre... Ó, fica preparado pra varar o cara na sala do dinheiro aí. Marca ele. Ó, ele tá bem no cantinho. Ele tá bem no cantinho. Já vi ele. Que cantinho? Eu não tô vendo, não. Eu vou marcar, vou marcar. Marquei, marquei, marquei. Eita porra. Foi pra outra sala, do lado do dinheiro. Foi pra sala que tem as telinhas. Tá tudo aberto aqui, velho. Tá tudo aberto aqui. Olha que merda. Olha que abriu janela, né? Não tô à frente aí, pode ir. Puta, meu papá. Chega tirando. Vai tomar no fundo, já. Ah, morri, filho da puta. Chegou a bomba, matou ele, pelo menos, ou não? Vai aparecer na janela, vai aparecer na janela. Apareceu na janela agora. Vai aparecer na janela agora. Ah, não machucou, velho. Tomar no cu. Como isso? O jogo é muito de conhecer o mapa mesmo, né, velho? Se não conhece o mapa... Ah, eu marquei ele? É, é uma merda, Klaus. Olha, ele tá vendo, velho. Ele tá vendo, porra. Ele tá vendo o cara no círculo. Puta, atrás de você, Idris. Cuidado, em cima de você, velho. E aí, Idris. Macai matou mais um aí, ó. Agora os dois estão lá dentro, provavelmente. Ah, na esquerda. Na salinha da esquerda, Idris. Ele tava aí na última. Cadu a cara, Idris? Enfia esse drone no cu. Ih, aqui, ó. Pior que dá raiva mesmo, mano. O drone ficar te perseguindo assim, dá muita raiva, velho. Dá muita raiva, eu tô ligado. Responda a munição, preciso de cobertura. Preparando carga de demolição. Interessante. Atividade inimiga, volte a proteger o... Ameaça for neutralizada. Suspender a proteção do container. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Dando banho. Aí, também... Defenda o container. Uma, garoto. Ah. A mira, a mira. A minha da puta não passou, velho. Acabou. Porra, você passou na última. Que cuzão. Essa kill, velho. Essa kill que fez empapar. Merda. Boa time, mais uma vitória. Tamo invicto, hein. Perdemos o game. Ah, ninguém ganha da gente, mano. Mota merda aqui, mas... Mesmo com o pirata no time, ninguém ganha da gente. Ah, caralho, tá foda, viu, amigo. Que vem a próxima. Tchau, tchau, tchau.